E aí, Mutante, qual o seu palpite para a luta de amanhã do Vitor aí, cara? Você acha que termina em que round, de que forma? Nocaute no primeiro round, hein? Isso vai cair. Vai voltar a lutar quando aí, meu brother? Daqui dois meses estamos de volta, tanto se quiser. Já está tudo certo aí com as cirurgias? Tudo certo, estamos treinando 100% já. Tem um bom atleta para tu pegar aí nessa volta? Qualquer um que o UFC colocar vai cair, meu irmão. É isso aí. Qual que você acha que é um bom aí para te botar bem perto do cinturão? Qualquer um. O UFC só tem lutadura. O que o UFC colocar, eu estou disponível para lutar. Valeu.